Então chegou a hora, chegou a hora de formar a zona de perigo. Os três candidatos menos votados pelo Brasil sentarão naquelas banquetas. Pra um deles, infelizmente, o Ídolos termina hoje. Bom, eu queria pedir Igor Rocha, Cariele Gontijo e Elson Júnior no centro do palco do Ídolos, por favor. Igor, o Rick achou que a música não te ajudou e alertou. O Brasil não quer ver você apagadinho. A Luísa comparou a sua apresentação a um jogo de futebol. Pra ela, você tem que entrar em campo e fazer o gol. Na opinião dela, você não marcou o gol. A Paula Fernandes sentiu você contido, preocupado com a sua apresentação. Já o Margo Camargo achou a sua apresentação um linear. E lembrou, muito mais que cantar, é emocionar. Mas agora quem manda é o Brasil, Igor. E o Brasil votou. E você, Igor Rocha... Está... Está... Salvo! Igor Rocha, você está salvo. Segue na nossa competição, parabéns. Parabéns, Igor. Igor! Cariele, sua vez. Cariele, o Rick adorou a sua apresentação. Pra ele, você estava muito à vontade. A Luísa sentiu falta da sua entrega. Ela queria que você explorasse mais os graves. Pra Luísa, você tem muito potencial. Já a Paula Fernandes adorou a linguagem feminina que você deu pra canção... Não aprendi dizer adeus. Que só foi interpretada por homens, né? O Marcos sentiu que você estava nervosa. E pediu pra que você acredite mais em si. Elson, o Rick gosta muito da sua voz. Mas ele achou que a noite sertaneja assustou você. A Luísa não sabe o que deixou você tão nervoso. Mas ela acredita bastante em você. A Paula Fernandes achou seu timbre muito bonito. Mas ela também sentiu você nervoso. O Marco ficou a se perguntar... Se você não chegou até aqui... Até o top 10... Por sorte. Será? Agora é o Brasil que decidiu. O Brasil votou. E o primeiro cantor... Ou a cantora... A ir pra zona de perigo... É... Ídolos de volta com a primeira noite de eliminação dessa temporada. Aqui no palco... Cariele e Elson estão prestes a encarar os seus destinos aqui no Ídolos. Nós vamos saber agora... Quem é o primeiro cantor que está entre os menos votados pelo Brasil. O Brasil... O Brasil votou. O Brasil votou. E o primeiro cantor... Ou a primeira cantora... Que vai pra zona de perigo... É... É você, Elson. Elson Júnior... É o primeiro cantor... A ocupar a zona de perigo. A partir de agora... Ele corre o sério risco... De deixar a nossa competição. Eu queria chamar ao palco agora... Marjorie Porto... E Fernanda Portilho. No centro do palco do Ídolos... Por favor, meninas. Marjorie. O Rick ficou emocionado com a sua apresentação. Apesar de você, na opinião dele... Ter falhado em algumas notas. A Luísa acha que a sua grande força... Está na sutileza. E aconselhou. Quanto mais baixo você deixar a banda... Em relação a sua voz... Mais emoção você vai conseguir passar. A Paula Fernandes... Disse que a sua apresentação foi incrível... E que você canta com a alma. O Marco... Definitivamente não gostou da sua interpretação... Para a música... Você não sabe o que é o amor. Fernanda... O Rick sentiu que você ficou nervosa... E acabou se atrapalhando em algumas notas. Mas mesmo assim... Ele gostou bastante. A Luísa... Diz que você se desenvolve a cada dia. E que a sua felicidade, Fernanda... Ultrapassa qualquer nervosismo. A Paula Fernandes ficou lisonjeada... Por você ter escolhido uma canção dela. Ela falou que você colocou a sua alma. Você colocou a sua personalidade. O Marco... Não achou que foi a sua melhor apresentação, não. Para ele, Fernanda... Você pode mais. Mas... Você acertou na escolha do repertório. O Brasil votou. E a segunda... Cantora... Que vai para a zona de perigo. E que corre o risco... De deixar o ídolos... Hoje... Não é nenhuma de vocês duas! As duas estão salvas! E seguem... Na competição! Podem comemorar à vontade! Parabéns! Elas vão voltar para a mansão Ídolos! Eu queria chamar aqui no palco agora... Melo Júnior e Camila Moraes. Melo e Camila no centro do palco. Melo Júnior. O Rick sempre achou você muito técnico. Mas na terça-feira ele ficou feliz. Porque você esbanjou sentimento. Ele tem certeza... Que você será um dos mais votados. Será que foi? A Luísa acredita que você se encontrou. Tomou um banho de juventude. E acordou na competição. A Paula Fernandes ficou emocionada... Com a sua apresentação. O Marco... Acha que você tem mais talento vocal... Do que você mostrou... Na apresentação. Mas ele gostou do que viu. Camila Moraes. Para o Rick... Para o Rick... Faltou muito sentimento na sua apresentação. Para ele você continua presa... E as suas apresentações... E as suas apresentações... Estão se tornando repetitivas. Palavras de Rick Bonadio. A Luísa ficou com a sensação de que você queria que a música terminasse logo. A Paula Fernandes... A Paula Fernandes também sentiu que você estava apressada. Para ela... Faltou mais entrega. Para o Marco Camargo... Para o Marco Camargo você está no seu limite. Tem aqueles que gostam... E tem os que não gostam. Ele... Marco Camargo... Não gostou. Mas e o Brasil... Melo... E Camila? Eu tenho que dizer para vocês... Que um de vocês dois... Ou você Melo... Ou você Camila... Está na Zona de Perigo. Um dos dois está lá. O Brasil votou. E o segundo cantor... Ou a segunda cantora... Menos votado... Pelo Brasil... É... Camila Moraes... Camila... Você está na Zona de Perigo. Você pode deixar o Ídolos hoje. E você Melo... Parabéns! Você segue... Na nossa competição... Vai voltar para a mansão Ídolos... Na Zona de Perigo... Já temos... Elson... E Camila... Se você não está feliz... Com esses dois candidatos ali... Você gosta do Elson? Você gosta da Camila? Eles estão lá... Porque eles não foram... Tão votados... Então... Você precisa... Votar... No seu candidato preferido... Só assim... E só com o seu voto... Ele segue... No Ídolos 2011... Por isso vote... Vote muito... Para que o seu candidato preferido... Não passe por isso... E corra o risco... De deixar a competição... Quero chamar aqui... Ao centro do palco... Ellen... Henrique... Diniz... Vocês estão vendo que só tem um lugar vazio ali... Onde você está lá... Na Zona de Perigo... Junto com o Elson... E junto com a Camila... Ellen... O Rick disse que você cantou bonito... Com muito charme... Passou sentimento e não teve medo... A Luísa... Concordou com o Rick... E falou que você arrasou... A Paula Fernandes... Gostou muito... Do seu timbre... Pro Marco Camargo... A sua apresentação... Foi a que teve mais brilho... Ellen... Todo mundo gostou da sua apresentação... Mas será que os seus fãs... As pessoas... As pessoas... Que estão em casa... Será que eles votaram em você? Será que a votação foi suficiente... Para você não ir para a zona de perigo? O Brasil votou... Ellen Caroline... E você... É uma linda apresentação... Parabéns... É uma linda apresentação... Parabéns... É uma linda apresentação... Na zona de perigo... Nós temos... Elson... E Camila... E aqui... No centro do palco... Nós temos... Rafael... E Henrique... Isso significa que... Um deles... Com certeza... Vai se sentar naquela última banqueta ali... Grande falorava... Jover... Ídolos de volta com a noite de eliminação... Dois cantores... Já estão na zona de perigo... Elson e Camila. E no centro do palco, Rafael e Henrique aguardam a decisão do Brasil. Henrique Lemes. O Henrique gosta muito de você. Sabe que você tem potencial, força, mas sentiu que você estava com medo na sua apresentação. Para ele foi a sua pior apresentação. A Luísa achou que você não cantou com prazer. A Paula Fernandes disse que você tem que fazer o que você sabe fazer. Você não precisa inventar absolutamente nada nas suas apresentações. O Marco tem certeza que semana que vem você vai cantar bem melhor. Rafael Diniz. O Henrique ficou decepcionado com a sua apresentação. Ele achou que você quis fazer demais em pouco tempo. A Luísa achou que você escolheu um tom muito grave pra começar as músicas. E isso acabou prejudicando você. A Paula Fernandes achou que a canção não desenvolveu. E que você não explorou tudo o que você tem pra passar. O Marco diz que você tem que entender o que a letra fala. Você tem que cantar pra fora, soltar o coração. Um de vocês está na zona de perigo. O Brasil votou. E o terceiro cantor menos votado pelo Brasil é... Rafael Diniz. Você está na zona de perigo. Parabéns, Henrique Lemes. Você segue no Ídolos 2011. E agora nós já temos a zona de perigo formada. Elson, Camila e Rafael foram os cantores menos votados pelo país. Um deles está fora do Ídolos 2011. Agora eu quero ouvir a opinião dos nossos jurados. O que que faltou pra esses três conquistarem o Brasil? Henrique? Bom, eu acho que na última apresentação, os três candidatos ficaram nervosos. Eles não conseguiram mostrar a qualidade que eles têm. E eles têm muita qualidade, senão não estariam aqui. Luísa? Eu achei que foi, de certa forma, justo eles estarem lá. Porque os três sabem, como a gente disse também pra eles, e eles têm a consciência de que não foi a melhor apresentação deles. E isso é uma competição, não existe quem é o melhor. Existe quem cantou melhor nessa semana. Então eu achei justo, mas agora no final eu acho que o Rafael Diniz cantou melhor que o Henrique. Não acho que você merecer estar aí. Mas agora vamos ver o que que o Brasil vai querer. A gente não decide mais nada. Boa sorte. Marco? Vou cumprimentar o Brasil. Está correto os três estarem aí. E de uma forma geral, ninguém se desempenhou tão maravilhosamente bem. Todos vocês prestem muita atenção na próxima semana. Muito bem. Eu queria pedir para os três, Elson, Camila e Rafael, por gentileza, no centro do palco, por favor, chegou a hora de conhecer o cantor ou a cantora que deixa o Ídolos 2011. É difícil, mas chegou a hora. Todo mundo sabe que não foi nada fácil chegar até aqui. O Brasil conhece a história. O Brasil conhece a voz e o talento de cada um de vocês. E o Brasil vai conhecer agora o eliminado, o primeiro eliminado das finais do Ídolos 2011. O Brasil votou. Ídolos de volta, noite de decisão. Você já sabe da novidade? A equipe do Ídolos Online vai atrás dos candidatos, atrás dos jurados e produção para responder as perguntas que você enviar pelas nossas páginas nas redes sociais. E depois do programa, você confere no site www.idolosbrasil.com.br uma entrevista exclusiva com a cantora Paula Fernandes. Chegou a hora. Aqui no centro do palco, Elson, Camila e Rafael. Um deles está fora do programa. Fico imaginando agora o que deve estar passando na cabeça de cada um de vocês. Lembrando da trajetória. desde o momento que vocês estavam na fila do sonho de todas as pessoas que apoiaram vocês e falaram vai lá, faz a inscrição porque você tem talento. E também lembrando das outras pessoas que falaram você está maluco? Você vai deixar o teu trabalho? Você vai deixar a tua vida? Você vai deixar o teu salário para correr atrás de um sonho? Filhos? Por causa de um sonho a gente faz muita coisa, né? E vocês estão vivendo esse sonho? Eu vou salvar agora um de vocês que vai continuar no Ídolos 2011 vai voltar para a mansão Ídolos. O primeiro finalista a ser salvo da zona de perigo que se apresentará nesse palco na semana que vem é é você, é você, Elson! Elson Júnior! Elson foi salvo pelo Brasil Rio de Janeiro em festa o Carioca da Gema Elson Júnior! Elson Júnior! Cari! Talentosíssimo! Segue na competição! Cadê os aplausos para o Elson? Vai ter mais uma chance no Ídolos 2011! Parabéns, Elson! Parabéns! Mas infelizmente ou Camila ou Rafael um deles vai deixar o Ídolos em alguns segundos. Estes são os dois cantores menos votados pelo Brasil. Um deles vai ter uma nova chance para conquistar o nosso país. O outro será eliminado agora. O Brasil votou. e o cantor ou a cantora que deixa o Ídolos 2011 é Rafael Diniz. Rafael Diniz deixa o Ídolos 2011 e você Camila Moraes parabéns! Você vai ter mais uma chance no nosso programa. Você segue no Ídolos. Parabéns Camila. Camila pode se juntar aos nove finalistas do Ídolos. Cadê os aplausos para a Camila? Camila infelizmente infelizmente é o fim da trajetória do Rafael no Ídolos. Vamos relembrar então o caminho que trouxe esse grande artista até aqui. Parabéns! Quando estava nos top 15 já só tinha fera ali. Era um time de feras, né? Dá mais medo, assim. Enquanto tinha aquele monte de gente lá você confiava. Confiava mais em você. Eu fiquei com vontade de ouvir você cantando até o final e mais umas três vezes a música. O Ídolos representa na minha vida aprendizado, mudança. Você se conhece mais. O momento mais marcante foi quando eu fiquei nos top 10. Rafael Diniz é o segundo finalista! Rafael Diniz! O Ídolos na minha vida vai mudar muita coisa. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa pra estar mostrando a tua cara, mostrando o teu trabalho. E estar no Ídolos é talvez uma das maiores vitrines. E aí já é hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão A missão Te avisa Que o meu tá dando sinal E tá querendo Te amar Foi uma história Foi uma história de garra, uma história de superação e agora pela última vez no palco do Ídolos Rafael Diniz Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tais que um carado vai negar Pro coração Que você tá Com sintomas E aí já é Semana que vem Os finalistas voltam a esse palco Eles cantam Sucessos de grandes cantoras E eles cantam Sucessos de grandes cantores Terça-feira que vem 11 e 15 da noite Ídolos Aqui Na Record